William Carneiro, você deve gostar muito disso daqui, cara, porque você pediu o tempo todo. A gente só vai beber porque você pediu, tá? Segue o jogo. Amados, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Breja Maníacos, esse canal que você não vai encontrar nenhum Birson Meleira aqui, é nosso papo de bar descontraído. Estamos aí testando essas cervejas artesanais especiais. Hoje, trazendo com a força muito grande do senhor William... É, da série que você pediu, a gente atendeu. Cervejaria Sangali, nós já trouxemos a Teresópolis Gold aqui. Quem quiser saber um pouco dessa cervejaria, vai lá, procura no vídeo da Teresópolis Gold, vai saber um pouco dessa cervejaria de Teresópolis. É uma cerveja tipo Pilsen, é uma Lager, né, de baixa fermentação. E a harmonização dela é petisco, churrasco, e ela tem um custo-benefício muito bom. Ela não possui cereais não maltados, mas possui antioxidantes. Então, pessoal, cerveja aqui, essa garrafinha de 600ml, ela tem 5% de teu alcoólico, uma Pilsen, né, levinha, boa para a temperatura quente, praia, piscina, churrasco, cai bem. É, um valor muito bom, preço muito bom no mercado está em torno de R$4,00, mano. É, olha só, galera, eu tenho visto muita gente reclamando, ah, vocês falaram que é R$1,99, aqui é R$4,00. Cara, a gente está falando com o preço do Rio de Janeiro. Então, aqui você pagou quanto, Fábio? R$3,99. R$3,99 nessa daqui, então, vamos, sem delongas, vamos beber essa cerveja que o William Carneiro tanto pediu pra gente. Você pagou, cara? O William Carneiro não mandou, não? O William Carneiro pode até mandar pra ele. O William Carneiro, o William, tá próximo, mas já sabe. Vamos lá, o que tem nessa, vamos lá, galera. O copo, galera, pode ser aquele copo de cozinha, copo americano, copo de geleia, copo de geleia, requeijão. Cara, acho que um salaminha com essa cerveja aqui é cair bem pra caramba, né? Então, cristalina, ela não possui um espetáculo da natureza. Ah, que isso, Renato? Aqui a espetáculo subindo, cara. A minha pelo menos tá boa. Então, aroma? Tá pilsen, né? É. Renato tá cheio de cês, vamos lá. Saúde. Saúde. Saúde, William. Vai lá, Renato, fala um pouquinho dessa cerveja aí e dê sua nota bem rapidinho. Papum, vamos lá. Você sente realmente a presença do malte. É uma cerveja leve. Verão agora chegando, a gente pede isso mesmo. E tá boa. Pra uma praia, como a gente pede um churrasquinho, vale uma nota oito. E aí, Fábio, você? Eu gosto muito dessa cerveja. Vou confessar que eu consumo ela. Normalmente eu tô sempre comprando, todo mês eu faço minhas compras. Eu trago sempre algumas garrafas sul-americanas. Me agrada bastante. A relação custo-benefício. Eu gosto sempre de avaliar pela relação custo-benefício. Você está bebendo uma cerveja de qualidade. Até eu posso falar assim, nós já me trouxemos aqui a Império, que era uma pulumalte levíssima. Sim. Essa aqui é um pouquinho mais encorpada. Muito mais encorpada. Pra quem gosta e parece que o... De sabor, né? É. Não, quem gosta de sabor mesmo, acho que é mais essa. Exato, exato. É mais encorpada mesmo. Quem gosta da cerveja um pouquinho mais forte, ela vai bem e pelo valor custo-benefício, pra mim, nota 9. Sim. Pessoal, eu gosto dessa cerveja também. O William Carneiro mandou bem ficar insistindo aí com a gente. Não sei se ele gosta, então deixa seu comentário aqui, William, pra saber se você gosta ou não da cerveja. Assim como eu dei uma nota 10 lá pra Teresópolis Gold, eu vou dar 10 pra ela também. Eu acho que atende tudo que a gente quer. Uma cerveja bem equilibrada, com um gosto bem maltado, uma cerveja que tá cumprindo o que tá prometendo aqui. Então, nota 10 mesmo. Então, William, valeu pela dica. Galera, não esquece de curtir nosso canal. Entra lá no arroba Breja Manicos no Instagram. Rolou uma promoção maneira aí, então vai estar sempre rolando mais promoções. Então, se for dirigir, não beba. Se for beber, chama a gente. Chama o William. Se o Flamengo tivesse ganho da Sul-Americana, eu vou botar a camisa pra... 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 Obrigado.